O melhor drone em 2018 para você comprar. Custo-benefício. Comprei finalmente meu drone Mavic Pro Platinum. A diferença do Mavic Pro para o Platinum é que o Platinum faz menos barulho e tem um pouquinho mais de bateria. O drone da DJI é a melhor marca de drone do mundo que retém o maior número de clientes no mercado. A história do cara que criou a DJI é incrível, foi recusada em Harvard, teve uma história de superação, depois vocês dão uma lida. DJI, só compre drone da DJI, vale muito a pena, é o melhor, tem garantia, tem o DJI Care, que é um seguro que você paga 100 dólares. E aconteça o que acontecer com o drone de cair, de quebrar e tudo mais, eles trocam para você, muito bacana. E o DJI Mavic Pro Platinum, que é esse aqui, ou o Mavic Pro, ele é muito, mas muito prático e é o melhor custo-benefício. Por que eu estou falando que é o melhor drone de 2018? Primeiro, ele tem o peso e o tamanho ideal para ele não ser levado pelo vento quando você sobe ao ar livre. Então, eu subi com o drone no ar livre, ele fica totalmente estável. O vento não tem força suficiente para levar meu drone. Ele é super prático para levar em viagem. Então, ele tem aqui as pernas que retraem. Eu abro a hora que eu quero. Já consegui até colocar no bolso da minha calça jeans. Coloco aqui para subir o voo. Uma dica importante para quem está andando de drone, ou pense em comprar o drone a primeira vez. Sempre que você for levantar o voo de drone, abra as hélices. Se você começar com a hélice fechada, ele força muito, o drone força muito o motorezinho aqui interno. E fica muito mais fácil de quebrar a curto prazo. Então, sempre abra as hélices para você ligar o motor do drone. E para ligar o motor do drone, sempre coloco ele no chão para ligar. Beleza? Para ele ter referência de onde ele está. Esse aqui é o controle do drone. Muito bacana também. Se eu quiser ver o nível da bateria, isso aqui é uma bateria do drone. A bateria já está acoplada aqui. Para eu tirar, eu apenas aperto esses dois botões aqui e puxo para tirar a bateria. Simples assim. Vou colocar aqui. Lembre sempre de dar o clique na bateria. E eu aperto esse botão e consigo ver quantos de bateria ainda me restam. O drone Platinum, esse aqui, tem autonomia mais ou menos de 28 minutos. 14 para ir e 14 para voltar. Outra dica. Caso a bateria do seu drone esteja acabando no ar, em menos de 20%, ele automaticamente volta para o lugar que você levantou o voo. Então, ele é inteligente. Esse drone aqui também tem sensor de obstáculo de frente e embaixo. Para os lados ele não tem. Então, cuidado com a árvore e tudo mais. A câmera, filme em 4K ou tira foto em 4K também. Muito bacana. E esse aqui é o controle do drone. Eu consigo levantar, eu consigo levantar voo no drone sem meu celular. Só com o controle aqui, ligando. E ligando as anteninhas. Ou plugando o celular aqui. Eu posso plugar meu iPhone, já tem um cabinho do iPhone. Ou posso plugar o Android, não tem problema. Quando eu plugo, eu abro o aplicativo gratuito do DJI Go. E ele já me mostra na tela do meu celular, tudo que a câmera está vendo do drone. Muito impressionante. E aí eu consigo levar meu drone para a autonomia dele de 8km de distância. Ou 1km para cima. Posso começar a gravar, mexer a câmera dele aqui em cima. Então, eu mexo aqui em cima e a câmera dele vai para baixo e para cima. Para o lado e para o outro. Começo a gravar, eu tiro a foto aqui também em cima. É muito bacana. Uma outra dica importante. Cuidado se você for comprar seu drone ao passar perto de antenas muito grandes. Muitas antenas têm campo magnético que se o seu drone passar lá, pode ser que o seu drone perca contato com o seu controle remoto. E você não consegue mais puxar seu drone. Ele vai reto e não para de reto até a bateria acabar. Você perde seu drone. Ou ele cai também. Então, muito cuidado em passar perto de antena. No controle, de vez em quando ele avisa. Campo magnético, campo magnético. Mas não quer dizer que se tiver um campo magnético, seu drone vai perder contato com você. É um risco apenas. Pode ser que tenha e perca contato. Pode ser que tenha e não perca contato. Ok? Lembre-se também, quando você for utilizar o drone, de colocar seu celular no modo avião. Que aí outras pessoas te ligam e te mandam WhatsApp. Aquele grupo de família mandando bom dia no WhatsApp. Não vai te importunar enquanto você estiver trabalhando no drone. Que a mensagem vem por cima do aplicativo. Aí atrapalha bastante. Tá bom? E tem o óculos do drone que eu não trouxe, não comprei. Custa mais ou menos 450 dólares que você coloca o óculos. E olha que impressionante. O drone está a 5 quilômetros de distância. Eu coloco o óculos. Se eu viro a cabeça para o lado esquerdo, a câmera do drone, a 5 quilômetros de distância, também vira para o lado esquerdo. Se eu viro para o lado direito, a câmera vira para o lado direito. É como se eu fosse os olhos do meu drone. Então, eu vou virando a cabeça como se eu fosse a própria câmera do drone. Parece que você está dentro de outro mundo. Você está dentro do videogame. É muito bacana. E o drone, para quem não sabe, ele fica super estável. Se eu largar o controle, ele fica parado no ar. Estável. Sugiro muito você comprar esse drone da DJI, a melhor marca do mundo de drone. Mavic Pro Platinum. O Platinum faz 30% menos de barulho e tem um pouquinho mais de bateria. Ou compre o Mavic Pro também com mais barulho. Que eles são super práticos. Consigo guardar ele no bolso ou levar em uma viagem de forma muito simples. Sugiro você comprar esse drone. Para mim, o melhor drone de 2018, custo-benefício, da DJI. Mavic Pro Platinum. Vale muito a pena comprar. E agora, dá licença que eu vou voar com o meu drone aqui na cidade de Brasília. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Até o próximo vídeo de novas tecnologias. Estou te esperando, hein? Um abraço para você. Um abraço para você.